Bom dia, pessoal! Bom dia! Por esse trabalho bonito. Muito obrigado. Olha, eu estou encantado com o rico protagonismo do Sebrae de São Paulo. Liderado por essa direção extraordinária, tem a sensibilidade e a grandeza da compreensão clara do nosso papel, que é produzir o espírito e o creio do louco, mas, sobretudo, para produzir o processo de inclusão do céu. Essa visita aqui é um retrato que não é só de São Paulo, é um retrato de acontecimentos que constrói esse paradigma para que nós possamos, inclusive, levar esse grande exemplo deste programa útil que aqui se chamam de Sebrae aqui para todos os cantinhos do nosso país. Posso ver isso como é. Uma entidade que atua essa comunidade, o próprio projeto de participação de nós agora. E acho que esse é o modelo do Sebrae de São Paulo, já é satisfeito para outros sebrantes. A gente funda esse sebrante, pode ser parte do sistema do Sebrae e mostra aqui esse governo que aproxima a comunidade do seu trabalho. Muito obrigada pela visita e pela oportunidade de ter o Sebrae aqui em nossa comunidade. A gente sabe que a economia das favelas de São Paulo tem um número superior a países como Uruguai, por exemplo. Então, o presidente desse último time tem uma visão muito humanitária, de inclusão produtiva, vem aqui hoje visitar esse espaço, levar para o Brasil a iniciativa bem-sucedida. E dentro disso, o Sebrae aqui, como uma oportunidade de abrir as portas do Sebrae, do Sistema S, aqui para o Joguarré e para as comunidades de São Paulo. Um grande projeto de importância para nós. Uma satisfação enorme, um dia muito importante como hoje. Estamos aqui na Jaguane Caminhos, esse programa maravilhoso, parceria com a Vósco desde dezembro de 2022. Executando muita atividade profissionalizante, gestão e empresarial. Chegamos aí na marca de mil atendimentos, já estamos muito felizes para acontecer com a gente. Esse abraço é um pouco de tudo com vocês. É extremamente importante essa visita hoje do presidente aqui na nossa unidade de CPEG, Jaguarecabinhos. Uma das 24 unidades dentro da Carro Real de São Paulo. E dentro das 700 unidades hoje, desse projeto que é o CPEG. E essa unidade do presidente aqui, só nos ente de além de mim de honra, para ver realmente o trabalho sendo executado na prática. A inclusão produtiva sendo aplicada por todos os cursos do Sebrae, as orientações do Sebrae, transformando a criatura dos aprendidores naquilo que é o melhor de levar a minha camisa. Excelente. Eu sou a Coriúrmi, faço parte aqui do Sebrae com a gente, o Sebrae aqui, e atendo todas essas mulheres, representando a comunidade. e a importância que você vai ter para ela, a gente consegue acolher, tentar a importância dela, saber a necessidade dela, conseguir chegar a perguntar também. A gente apresenta o curso, assessorio, tudo o que a gente consegue mandar para ela, a importância da empresa, a gente consegue dar esse suporte. a gente consegue dar esse suporte. E aí você vai ficar